Quem tá aqui, quem fala é o menino? Quem tá ali? É meu amigo Hoje, nós vamos... Nós só estamos gravando um vídeo simples, né? Né, Lê? É... Que nós vamos... Nós vamos mostrar o nosso cachorro, tá bom, gente? Vamos lá E aí, gente? Aqui, ó Ele tá bem aqui, ó Ele é gostoso Ele é gostoso Ele é gostoso Ai! Então, falou Esse foi o vídeo De hoje Semana que vem vai ter mais, tá, gente? É que amanhã eu não vou estar aqui, né? E nem depois de amanhã Que eu vou pra uma chácara Com o Lê Né, Lê? Que nós vamos pra chácara? É Tchau E falou Deixa... Se inscreve no canal Tá bom? O canal é Murilo e Le... O canal É Murilo e Leandro E... E se inscreve aí no canal E deixa... Eu quero 50 mil likes Tá bom? Falou! Tchau... Tchau 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 O que é isso?